Como fazer um lançamento na bachata cheio de estilo? Sabes o que é o lançamento? Então está atento a este vídeo. Olá, olá, eu sou o João Capella e ao meu lado a lindíssima Vera Gomes. Nós hoje vamos trazer aqui um vídeo onde vamos ensinar como fazer o lançamento na bachata, bachata, mas assim, cheio de estilo, bem giro e com dois finais diferentes. Antes de mais, se estás no YouTube, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. O sininho deve estar mais ou menos aqui, ok? Para poderes receber notificações. É muito importante isso para nós. Significa que podemos continuar a colocar mais vídeos e que estás a gostar. Deixa também um like e se estás noutra rede social, subscreve também, deixa um comentário. Diz-nos, por exemplo, que outro vídeo gostavas de ver feito por nós, ok? Vamos então ao passo. E no lançamento, na bachata, significa que tu já tens que estar nesta posição que nós chamamos o enrola, ok? Isto é um outro passo, mas só muito rapidamente. Estiveste a dançar a bachata. Um, dois, três. Enrolaste cinco, seis, sete, ok? Mão direita do cavalheiro por baixo, segura a mão esquerda da senhora. Mão esquerda do cavalheiro por cima, à frente, segura a mão direita da senhora. No lançamento é quando nós lançamos a senhora para a direita do cavalheiro, esquerda da senhora. Para nós homens, eu vou agora fazer o passo de costas, vou começar por explicar o passo do cavalheiro e depois o passo da senhora. Enquanto a vera vai já exemplificando, fazendo a rotação para a direita, cavalheiros, nós marcamos no sítio, um, dois, três, ponta. Muito importante esta marcação, onde colocamos só a ponta, para não nos perdermos. E quando a menina vem, nós marcamos o cinco, seis, sete, começando com o direito. Perfeito, cinco, seis, sete, e marcou. Ok, viram que a veera já ia para o outro, que eu já vou explicar. Na segunda vez voltamos a abrir. Um, dois, três, ponto. Sempre o mesmo passo. E agora, quando viermos, vamos unicamente lançar a senhora para a nossa direita. Um zau e larga a mão. Um lançamento para a direita. Larga a mão. Cinco, seis, sete, e estamos. De frente, foi a única vez que eu rodei 90 graus, para, em posição fechada, fazermos o passo da bachata. Ok? Para as meninas. Meninas, vocês vão fazer volta à direita. Volta à esquerda. Vamos ficar um pouquinho mais para a frente, para olhar os pés. Volta à direita. Volta à esquerda. Volta à direita. Volta à esquerda. Na única coisa é que na última volta vão fazê-lo sem mãos, em Coca-Cola. Logo, volta à direita numa só linha. O que fazem é, direito, esquerdo, direito, juntou e estica o braço direito. Bem giro. E é aí que nós vamos dar estilo. Se não esticarem o braço, não fica bonito. Ok? Dadinhos cheios de energia. E voltam para cá com o esquerdo. Cinco, seis, sete. Eu vou pedir a ver a que... Volta a abrir só para mostrar aqui um pormenor técnico. O braço que está ali esticado, que é o direito, ao rodar, vem, vem, vem por cima. Deixa-me só aqui exagerar. Por cima do braço, do vosso braço esquerdo, e não por baixo. Porque, olha, se vai por baixo, depois fica bloqueado aqui. Ok? Fica feio. Não dá jeito. Logo, depois da abertura, o braço direito que está lá, vem por cima do vosso braço esquerdo. Para as meninas, cinco, seis, sete. Ok? Voltamos a segurar e agora lançamos novamente a mesma coisa. Um, dois, três, juntou. E agora, o cavalheiro vai-vos pedir para rodarem novamente sem mão. Logo, se a mão fica livre, vai apanhar a outra lá em cima. Para ficar aqui um movimento muito giro, que nós chamamos de Coca-Cola style. Porque parece uma garrafa de Coca-Cola. Cinco, seis, sete. Só quando sente o cavalheiro, então, aí baixo aos braços. Vou pedir, então, a ver, é só que mostra os bracinhos lá em cima. Vem aqui, que eu giro. Podem segurar no pulso. Podem, exatamente, este é uma das técnicas. O importante é que eles fiquem lá em cima. Podem juntar uma mão à outra. Ok? Mas o importante é que, como têm as duas mãos livres e estão a rodar, automaticamente subam os braços. Ok? Por fim, vamos explicar. Virados para vocês. Ok? Mesma coisa. Cavalheiros, sempre no mesmo sítio. Três passos, junta. Três passos, junta. Ponta. E a senhora roda, 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 roda. Sete. Um. Dois. Três. E. Cinco. Seis. Ampara. E agora lança outra vez. Um. Dois. Três. E stop. Nossa mão, cavalheiros. Não andar aqui muito para cima e para baixo. Sempre à altura da cintura. Cinco. Seis. Sete. E vamos logo buscar aqui a almoplata para dançar em posição fechada ou posição aberta a nossa bachata. Meninas, não se esqueçam de esticar os bracinhos. Bracinhos lá em cima para ficar bem, bem giro. Cavalheiros, uma condução simples, baixa e segura. Vai tornar a vossa bachata espetacular. Música 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 Gostaram? E eu espero que sim. Por isso, continuem atentos e comentem embaixo qual é a coisa mais difícil quando tu danças. Seja bachata ou não, qual é aquela parte que tu mais sentes dificulado? É na condução? É ouvir a música? É os braços? É articular tudo? Comentem embaixo para nós sabermos e quem sabe faremos um vídeo a ajudar com algumas dicas. Ok? Ok? Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!